Bom dia pessoal, mostrando aqui as espécies que saiu da função, que é a boca para forno de cerâmica, aqui é os resistos para forno também de cerâmica, aqui é as caixas das grelhas que a gente está fazendo. Então, esse pequeno vídeo aqui, mostrando um pouco o que nós fazemos, mais um pouco o que nós fazemos. E esse é mais um vídeo para a TV ForteSol, compartilha esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal, tá certo?